e aí ó motorzinho na pano no nosso tratorzinha é um b8 mas olha aqui a situação do danado ó aí é que acho que tava enterrado a narra desmontar isso aqui isso aqui desmontar ele todinho aqui ó tirar essa peça pra vocês verem aqui ó nós já põe ele no ponto deixa eu tirar aqui rapidinho eu não sei como é que tá aqui dentro que a sujeira está muito grande ó tá vendo como é que tá cheio de óleo e desinabres o motor aqui ele afundou no barco pelo jeito dele aqui ó ele afundou ao sistema de acelerador dele é isso aqui ó e aqui ó ele tem ponto vou ver se eu consigo mostrar o ponto dele pra vocês ver se é rapidinho não sei se vocês vai conseguir ver aqui ó ó tem tem três a ó tem um aqui e outro na parte de cima dentro da engrenagem aqui é outra então esse é o ponto do motor ó hora que vocês vão mexer nesse daí ó se ele ficar um dente fora não funciona ele tem que estar no ponto dele certinho aqui ó que é o ponto dele ó e olha como é que o bicho tá sujo tudo tudo enterrado ó fui virar ele aqui ó ó já começou a sair a areia por dentro do escape vou arrancar esse cabeçote fora aqui vou ver não vai conseguir mostrar pra vocês aí tem aí tem aí o bico olha a situação desse bico mas isso aqui é o rumo tudinho terminei afrouxou ele aqui agora vamos ver se ele ele sai aqui ó aí é só como é que tá as alvas aqui ó entupiu tudo de terra e aí ó e aí o e aí e é só lavando e agora lá vai aqui certinho trocar essa junta que tá aqui também e aí o e aí aí já esmiril essa forma aqui também que a bicho está com barro, quero ver funcionar desse jeito, vamos com essas varetinhas aqui para depois arrumar elas, essa camisa não sei não se já não era outra nova, mas é isso aí, eu vou parar esse vídeo por aqui, porque agora eu só vou desmontar ele e limpar, a hora que nós for montar ele, nós mostra para vocês, beleza, gostar do vídeo aí, se quiser assistir essa segunda parte desse, montar nesse motor aí, escreve aí no canal, deixa aquela forcinha para nós, comenta aí o que vocês acharam do vídeo e beleza pura, valeu.